O Val da Vilariça, em Trás-os-Montes, é um território de uma beleza natural única e de terra fértil para a agricultura. Ao longo de 40 quilómetros, na direção norte-sul, existe uma grande diversidade de culturas. Neste programa, acompanhamos a vida do Val da Vilariça ao longo do ano, onde as cores do campo vão marcando o passar do tempo e os agricultores da região vão trabalhando a terra de diferentes formas. Nós estamos aqui no Val da Vilariça, no coração da terra quente. Um vale de grande fertilidade que se estende por uma faixa superior a 20 quilómetros desde a aldeia de Vila Arelhos até à foz da Vilariça, junto quase ao Douro. No Val da Vilariça, há produção agrícola todo o ano, graças à grande diversidade de culturas que aqui crescem. As culturas predominantes aqui, aquelas que têm um impacto maior, são cerca de 400 hectares de fruteiras, nomeadamente, subindo com grande predominância, os peceiros, e cuja produção se tem desde meio até outubro, durante um período largo de tempo. Vinha, olival e bastantes hortículos, e as hortículos essas, a produção é durante todo o ano. Neste lugar único, conhecido em tempos remotos, pela produção de cânhamo, quando chega a primavera, colhem-se as primeiras hortícolas. A cultura da batata faz parte da tradição agrícola do Val, e por aqui, o tempo parece seguir sempre igual. Estamos aqui na região do Val da Vilariça. Aqui é conhecida, cada local tem um nome próprio, assim como nós. Aqui são as canameiras do Val do Mouro, e eu aqui planto um pouco de tudo, hortícolas, desde batata, feijão, cenoura, de tudo. Porque ainda faço algumas feiras, não é? Agora fazia muitas, agora só já faço uma, porque a idade também já não permite para mais. Isto aqui são culturas rotativas. Sai batata, plantamos couve, plantamos feijão, alface, cebola, plantamos de tudo, cenoura, de tudo, tomate, a gente planta tudo. Agora saiu a batata, em seguida já plantamos couve. Como se pode ver ali ao lado, a minha irmã já tem couve de penca, que a gente chama, é couve portuguesa, já andam a plantar. E eu aqui, seguidamente, também irei plantar. Esta região, o terreno em si é bom, o clima é bom. E o que torna mais fértil ainda é a água. Porque se não fosse a água, não era possível nós ter estas produções. O que ainda faria falta, muita mais, não é? Porque já nos seca, quando há escassez, a água já é depois racionada e não chega. A água é uma das grandes preocupações da região e o principal objetivo da Associação de Beneficiários do Val da Vilariça, que quer melhorar a eficiência hídrica da região. Aqui na Vilariça, todos sabemos que os produtos têm uma enorme qualidade, sobretudo porque este clima aqui é muito quente e nós começamos a ter necessidades de rega nas culturas, muitas vezes, e já até mesmo em fevereiro, sobretudo por causa da floração, quando os invernos não são muito úmidos e há grandes necessidades de fazer algumas regras que, caso contrário, a flora também aborda. E, normalmente, a campanha de rega se tende-se até novembro de cada ano. É um período muito longo. E esse é um dos problemas que nós temos aqui e temos, de facto, a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento para ter alguma previsibilidade e não temos aqui alguma falha em algum ano. Eu sei que as barragens foram dimensionadas normalmente para arregar dois anos, mas, quando isso foi feito, não se regava num período tão longo e, por isso, temos necessidade, de facto, de aumentar, neste momento, a capacidade de armazenamento na barragem da Burga e a construção da barragem do Serjal, que é uma pequena barragem, numa linha d'água e que fazia, até à data, o transvase para a Burga, aumentaria a capacidade de armazenamento e, neste momento, já temos o parecer favorável para utilizar algum dinheiro que temos do PDR também para avançar com o estudo prévio e a avaliação de impacto ambiental para a construção de uma nova origem de água, de uma nova barragem, que é a barragem da Laça. Essa barragem vai, de alguma forma, resolver uma boa parte dos problemas que temos agora aqui no Bloco Norte e isso poderá ser, eventualmente, a melhor obra que possamos fazer agora aqui. não excluindo também, porque não, juntamente com as autarquias, que seja feita a bombagem a partir do sabor para uma cota mais alta e que tínhamos ali reservas de água para anos com mais dificuldade. Temos que começar a trabalhar na área de eficiência, cada vez mais eficiência hídrica e, por isso, também propomos que houvesse um projeto juntamente com a Tegada e com outras entidades para instalar aqui algumas estações meteorológicas também e fazer um projeto de investigação, no fundo, para ver que resultações de regra que devem ser aplicadas naquelas culturas e fazer essa avaliação correta para que as pessoas se sintam confortáveis e que tenham dados concretos e que tenham avisos diários para a regra e saber a que horas é que tem que regar, com que temperaturas, porque só dessa forma é que estamos a utilizar bem a água e a planta beneficiará até disso. No início do verão, as cores das árvores de fruto animam a vida nos pomares da Vilariça. Um pouco mais tarde, os campos voltam a encher-se de gente para a Vindima. A amêndoa, cultivada na área do val que corresponde ao sul da região transmontana, tem cativado novos produtores e atraído novos investimentos. Mas, quando o verão chega ao val, é a altura de colher o pêssego que vai amadurecendo ao sol da Vilariça. O microclima aqui é bastante bom. Temos algum frio de inverno, temos bastante calor durante o verão e esse microclima também. Água, o ano passado tivemos grandes dificuldades, mas este ano não temos dificuldades nenhumas. E depois também o que torna isso tudo bom é a quantidade de água que nós temos. Isso é o que nos dá alento a nós em poder produzir mais, conseguirmos aumentar a nossa área. Porquê? Porque temos o clima, temos os terrenos e temos a água. O facto de as parcelas serem de pequena dimensão e dispersas ao longo do val é um desafio para uma agricultura de escala. Mas, para Gil Freixo, o maior constrangimento ao crescimento prende-se com o preço pago ao produtor. Nós temos uma dificuldade muito grande e acho que isso tem que ser bem vista porque nós produtores ou nós vamos morrer, estamos a morrer muito lentamente ou vamos morrer muito depressa porque os preços estão muito baixos. É frustrante para nós produtores irmos às grandes superfícies e irmos lá a pescar 3 euros quando nos pagam nós, se calhar, 30 a 40 centavos. Isso é andar a brincar com o nosso trabalho. Isso não deve acontecer, mas nós produtores sozinhos também não conseguimos combater essa situação. Eu penso que deveria haver aqui da parte também do governo para deixar essas partes. Então, acho que devemos dividir isso um pouco por nós todos porque também o consumidor também é difícil chegar ali e comprar pêssegos ou fruta tão cara depois de não nos pagarem tão barato a nós. Não entendo o motivo de eles quererem ganhar assim tanto. Ganharem 400% não cabe na cabeça de ninguém. O Val da Vilariça tem também uma parte integrada na região de Marcada do Douro. Por isso, a tradição vinícola também aqui tem uma forte presença com grandes produtores de referência da vitivinicultura nacional. Nós estamos na região do Douro, mais concretamente no Douro Superior, portanto, região do Mercado do Douro. A Cimim, então, tem aqui várias parcelas, portanto, cerca de 430 hectares de área, das quais 205 hectares são de vinha, em agricultura biológica já agora. O Val da Vilariça é caracterizado por condições quase que podemos dizer extremas, portanto, muito frio de inverno e muito quente de verão. Portanto, nós podemos seguramente dizer que temos aqui amplitudes térmicas, desde a mínima do inverno até à máxima de verão, cerca de 50 graus centígrados. Portanto, são condições bastante agrestes, portanto, para qualquer cultura e a vinha não é exceção. Claro que isto vai conferir características diferentes aos vinhos, portanto, nós na Vilariça fazemos agricultura biológica, portanto, o nosso vinho também vai ser um vinho biológico. Porquê é que escolheram o Val da Vilariça? Precisamente por isso, portanto, há dificuldade em algumas doenças e alguns insetos desenvolverem-se, não é? E pronto, já é um pouco mais fácil fazermos agricultura biológica nestas condições. Esta região tem uma particularidade, é que normalmente o abrilhamento é até um pouco após a restante região do Douro, portanto, a região marcada do Douro, mas no final, portanto, ela avança muito mais rápido e conseguimos fazer a vindaima aqui 8 a 15 dias antes de algumas regiões da região marcada do Douro. O amendoal é cultura tradicional na região. No Val da Vilariça, o agricultor Pedro Morgado inspirou-se na paisagem típica do Douro para plantar o seu amendoal em sucalcos, dando continuação à paisagem e conseguindo assim melhorar a retenção de água. A configuração desta amendoal e desta parcela, destes polígonos, foi inspiração na região de marcada do Douro. Aliás, a região de marcada do Douro termina exatamente no lugar onde estamos e fazia todo o sentido. A paixão que tenho pelo Douro também é uma inspiração e mais custoso, mais custoso, mas tem essa particularidade, fica espetacular, sem dúvida. Os sucalcos retém mais a umidade, especialmente por isso. Os sucalcos retém mais a umidade, são mais fáceis de trabalhar quando há declíveis muito acentuados no terreno, são mais fáceis de trabalhar. Nomeadamente, as máquinas agrícolas permanecem sempre planas em trabalho. Essa é também uma das razões, mas sobretudo por a retenção de umidade, porque temos tanta falta de umidade e há muito mais retenção de umidade, as plantas têm um desenvolvimento muito melhor. Pedro Morgado procura tirar partido das condições do clima favorável da região para o desenvolvimento da cultura da amêndoa e, para garantir o acesso à água, investiu em furos e na construção de uma charca para a retenção para a retenção de água, de forma a mitigar os impactos dos anos de baixa pluviosidade. esta região. Esta região tem umas condições climatéricas muito favoráveis à cultura da amêndoa. Estamos a uma cota de cerca de 300 metros. É a cota ideal. Temos um senão neste momento que é a falta de água, de recursos hídricos que não nos permite desenvolvermos-nos mais. Neste momento, temos feito um grande investimento privado na captação de água, nomeadamente nos lugares onde é que não estamos dentro do perímetro de rega e isso limita-nos bastante. Mas, em termos geográficos, clima, as condições estão todas reunidas. Temos uma exposição solar de excelência, o solo, o clima, o clima, o verão bastante quente. Se tivermos a felicidade de termos o inverno chuboso, ajuda muito. A mitigação que encontrei para resolver esse problema foi furos artesianos em diversas propriedades. Criar pulmões de água, reservas de água para se conseguir manter a cultura em anos extremamente secos. Aqui fiz uma charca com capacidade para 3 milhões de litros de água. Consigo armazenar bastante água durante o inverno, com recurso a painéis solares e ajuda-me a manter a cultura até um determinado ponto. Entretanto, se for um bom ano, a reserva consigo aguentar a água para o ano todo. O clima do Val da Vilariça já percebemos é um dos responsáveis pelo sucesso agrícola. Mas a altitude é também um fator que traz benefícios à região. A cultura agrícola estende-se entre a cota 100 e a cota 250. A partir da cota 250 é de admitir fazer outro tipo de cobertura de sol, designadamente ou com pastagem ou com floresta para preservar, para conservar o solo. e em simultâneo devia-se continuar com uma estrutura que foi inicialmente pensada que é de correção torrencial com a construção de pequenas barragens ao longo dessas linhas de água que estão ou que estão sujeitas a um regime torrencial mais intenso de modo a aumentar a capacidade de armazenamento dos solos, a infiltração dos solos e diminuir o problema das cheias. Aqui no Val da Vilariça temos verões muito quentes e invernos relativamente suaves porque há uma proteção sobretudo dos ventos mais frios quer de norte quer de oeste e por isso os invernos acomodam as tais culturas mais adaptadas a um clima mais quente. Aí temos tradicionalmente a oliveira a amendoeira as tais fruteiras que são muito excessivas ao frio e que aqui se dão bastante bem os citrinos as laranjeiras as tangerineiras enfim todo esse tipo de cultura. O clima ameno no inverno permite que também aqui o olival se desenvolva e prospere nas melhores condições. No outono o val ganha novas cores e as oliveiras tornam-se o centro das atenções. Andamos a apanhar a azeitona a nível com as máquinas à base de mecanismo e o pessoal está a ajudar porque a azeitona este ano não está a cair muito bem e o pessoal tem ajuda com as varas parece que não é uma ajuda boa e este ano não é grande da azeitona e temos que aproveitar o que se pode Máquina vareja encosta na planta aperta aquele alicate e faz vibração vibra é assim que trabalha e o trabalho dos homens ajudam quando a máquina está a sacudir elas ajudam com as varas. Terminado o trabalho no campo é no lagar que a Azafama continua. Em época de campanha a laboração é contínua para a estreita sair da azeitona o melhor ouro líquido. As pessoas apanham a azeitona entregam-na aqui para a gente transformar normalmente pagam em maquia ainda há esse modo de pagamento tradicional entregam em pagamento pela transformação da azeitona uma parte do azeite produzido uma porcentagem se elas têm escoamento para o azeite ou para consumo próprio ou para vender levam o azeite o azeite que sobra para além da maquia ou então deixam ficar e eu asseguro o escoamento vendendo e pagando depois ao agricultor em função dessa venda. Sem lagar no azeite evidente não basta produzir a azeitona é preciso transformá-la a azeitona em si mesma não serve para nada tirando uma ou outra que a gente pode comer pode comer assim mas a azeitona tem de ser transformada e é essencial que haja unidades de transformação que vai à venda. o Val da Vilariça local único aporta riqueza à região e ao país o futuro passa por apostar cada vez mais na agricultura sustentável e criar uma marca própria para a região O que eu espero que aconteça no Val da Vilariça é aquilo que foi o sonho já há muitos anos há muitas décadas que era que o Val da Vilariça se afirme regionalmente como um centro rural evoluído que permita expandir para todo o resto do território transmontano para o desenvolvimento desta região que é merecedora desse mesmo desenvolvimento um dos objetivos um desidrato mesmo que devia ser apoiado politicamente pelas entidades oficiais e que até administrativamente pertencem ao Val da Vilariça devia haver esse apoio para uma marca que pudesse de facto valorizar porque nós sabemos que hoje as marcas são muito importantes o consumidor procura determinadas marcas e se associar a marca a um produto de qualidade isso seria benéfico para os produtores portanto entendo que seria de todo o interesse e de acarinhar a produção ligada a uma marca a marca Vilariça